Mas ela não se incomoda, que a saia tá levantando Ela não se incomoda, que a saia tá levantando Ela pica de guarda, ele pina a bunda Ela vem de lado e rebolando Ela pica de guarda, ele pina a bunda Ela vem de lado e rebolando Ela pica de guarda, ele pina a bunda Ela vem de lado e rebolando Vem de lado e rebolando Vem mulher e rebolando Oi, ai, ai Oi, ai, 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 ai Oi, vanidad, vanidad, a novinha vanidad Vai me dar, vai me dar, vai me dar A novinha vai me dar Vai me dar, vai me dar É sacanagem, é sacanagem Vem mulher que rebolar, é sacanagem É rebolar, é rebolar, é rebolar É sacanagem, é rebolar, é rebolar Vem mulher que rebolar, é rebolar, é rebolar Rebolando sem parar É sacanagem, é rebolar, é rebolar É sacanagem, é sacanagem, é sacanagem É sacanagem, é sacanagem, é sacanagem Mostra da calcinha Cachorrona na vida Cachorrona na vida, cachorrona na vida Pode me pedir que pra você vira um bandida Cachorrona na vida, cachorrona na vida Se você é só de tudo, escute o que eu vou falar Sou cachorrona mesmo e lá diz que eu vou passar Eu vou passar, eu vou passar Sou cachorrona mesmo e lá diz que eu vou passar Levante a mão esquerda e comece a dançar Mãozinha na cintura, rebolando sem parar Mãozinha na cintura, rebolando sem parar Eu vou pro baile Eu vou pro baile Sem calcinha Agora eu sou piró e ninguém vai me segurar Sem calcinha Sem calcinha Eu vou pro baile Eu vou pro baile Sem calcinha Sem calcinha Agora eu sou piró e ninguém vai me segurar